Salve rapaziada do canal, eu estou aqui mais o Diogo novamente, olha ó, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou responder caixinhas de perguntas aqui, que vão mandar lá na conta do Diogo lá no Instagram, já aproveita e segue ele aí, né não Diogo? Já segue nós aí no Instagram, rapaziada, vamos esperar aqui umas perguntas aí, eu vou responder aqui mais o Diogo, é isso, acompanha? Rapaziada, a primeira pergunta aqui, vai Diogo, vai responder. Essa daqui ó, quem mandou foi... Não me fiz, não me fiz, não me fiz, não me fiz. Ei, vocês dois tentam lançar uma Monark chave de enquadro, fica top. E aí Diogo, o quadro da Monark eu já tenho, só falta as rodas, central, pedalo, guidom, sela, falta tudo. Falta tudo, só tem um quadro. Vou mostrar aqui pra vocês, espera aí, olha aí, olha aqui, olha aí, brinca, vai chegar lá, não tem? Sim, só falta, ó, guidom, sela, ela vermelha e ficou lá, não, era rosa. Era rosa? Aham, e ficou amarelado. Vamos pra toda pergunta, rapaziada. Uma hora depois... Não, não. Não, não, não. Ah, rapaz, fez-me um convite sem nome difícil, hein? Por que não? Ah, só era o homem. Ah, quem mandou foi o Iago. Vocês são gays? Não, não sou gay, não. Tu é gay? Não. Tu quer quanto pra tu falar que tu é? Quer 50? Mil reais? Ah, não, é doido. Quer 50 pra tu falar pra todo mundo que tu é? Não. Quer não? Eu não, eu não tô sem gays. Não, não é gay, não. Eu, eu, eu só não, não sei. Não sou gay, não. Próxima pergunta, tias. Outra pergunta. Essa daqui, deixa eu ver. Qual é a bike de vocês dois? A bike é essa daqui, nome do YouTube. Tem... Aham, aham. Aham, 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 aham. Ó, garopando aqui, da máquina. Essa daqui é do Diogo, né, Diogo? É. Olha aí, ó. Celona. Aqui, ó. Quer trocar essa cela? Me doem um pneu. Aí, quem puder doar um pneu pro Diogo. Calma aí, calma aí. Tem mais? Tá aqui. Ah, vê, mas... Ei, o que é que tu anda fazendo com esse pneu aí? Olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não é só tu não, eu também. É que eu dou essa arrastada. Ó, esse pneu aqui tá meio acabado. Tá tudo zeradinho, ó. Igual esse daqui da frente. Mas não tá mais. Próxima pergunta. Vou mandar a pergunta aqui. Por que o fio é lindo e você é mais? Eu vou deixar tu responder, cara. Lei da natureza. Eu sou lindo, mas ele é mais. Ele é mais lindo. Não sei não, não sei não. Que merda, hein, gente. Que merda, hein, gente. Não sei não, não sei não. Só sei que eu sou lindo. Maravilhoso. Elegal. Gostoso. É isso, é isso. É. Ó, deixa eu ver. Próxima pergunta. Quem é mais gato de vocês dois? Manda salve. Eu não sou vinha, não. Eu também não. Nenhum dos dois, então. É. É nóis. É nóis. Pai. Pais. Cadê o fio? Aqui eu. Esse é o moliviano. Não. Todo mundo fica botando esse negócio na caixinha do Diogo. Não dá certo, não. Ó, se liga. Quem come mais jumenta dos dois? O fio. Que jumenta? Aqui na cidade não tem mais jumenta. O Diogo levou tudo pra casa dele. Eu. É não, deixa eu ver. Vocês são primos porque vocês se parecem muito. Ô, igualzinho. Parece um sirigueijo, velho. Um caranguejo amassado, velho. Pai, que feio, velho. Vem, hã? Vem cá, vem cá. Que deprimir que marca ela nossa no Instagram. Que deprimir que marca ela não. Não, não reprimir não. Não. Eu só conheço o Diogo dentro do tempo que eu andava pra ali pro lado da... Que eu andava comendo jumenta. Meu Deus, eu tava andando de jumenta. Era tempo bom. Rapaziada, o Diogo já saiu. Deu preguiça de terminar de responder as perguntas. Mas é isso. Depois eu gravo outro vídeo aí. É não, você leva? É não. É não. Valeu, fui. Tchau, tchau.